Olá, participantes da Bergo, meu nome é Mariana, eu sou mestranda em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos. Eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Análise do Trabalho dos Fiscais de Contratos Administrativos em uma Instituição Federal de Ensino Superior. Este trabalho foi desenvolvido por mim e pelas minhas colegas de turma, Carolina Alves Rabello e Yolanda Francione Zanini, e também orientado pelo professor doutor Daniel Bratz. Após a implementação da terceirização nos anos 90, as instituições públicas passaram a ter o dever de fiscalizar a execução dos seus contratos de prestação de serviços, para assegurar-se de que as cláusulas contratuais sejam cumpridas e o objeto contratado seja executado satisfatoriamente. Tal atividade é desenvolvida por servidores públicos dessas instituições, que, dentre outras atividades relacionadas ao cargo, ocupam a TUM também como fiscais de contratos. Em relação à metodologia, foi utilizada a abordagem qualitativa para a coleta e interpretação dos dados, com base nas etapas previstas pela análise ergonômica do trabalho proposta por pesquisadores franceses. A coleta de dados se deu por meio de pesquisa documental, legislações e normas internas e externas ao órgão, e entrevistas semi-estruturadas com fiscais de contratos de prestação de serviços da instituição. Em relação à análise da demanda, foi escolhida a atividade de fiscalização de contratos, devido a mesma ser uma atividade de alta responsabilidade e complexidade para os servidores, que, conforme apresentado em outras pesquisas, é uma atividade altamente estressante, devido à pressão recebida pela possível responsabilização administrativa, cível e criminal. Optou-se por realizar a análise do trabalho dos fiscais que exercem a função de fiscalização técnica, devido a essa função ser uma das mais relevantes na equipe de fiscalização, visto que o servidor tem como função principal atestar que o serviço prestado está em conformidade com o previsto no contrato. Em relação à análise da tarefa, para realizar a análise da tarefa, optou-se por utilizar o que dispõe a Instrução Normativa 5 de 2017, que é a legislação geral, e a Instrução Normativa Interna do órgão, que trazia de forma mais detalhada as atividades dos servidores que são fiscais de contratos. Em relação à análise da atividade, foi realizada a parte da entrevista, sendo estruturada com os servidores, foram entrevistados quatro servidores, abordando os temas de contexto do trabalho, custo do trabalho, sentido do trabalho e danos do trabalho. Dentre esses quatro servidores, dois exerciam a função de fiscalização de contratos de forma exclusiva, e outros dois faziam as atividades relacionadas à sua unidade administrativa, mais a atividade de fiscalização de contratos. Em relação ao diagnóstico, na categoria de organização do trabalho, em geral, os fiscais se mostraram satisfeitos em relação ao ritmo de trabalho, espaço físico e segurança do local de trabalho. Com relação ao local de trabalho, eles dispõem de equipamento adequado e espaço adequado para a realização da atividade. Em relação à estrutura organizacional, o fato da universidade possuir um setor de apoio à fiscalização foi um ponto muito positivo. Quanto às relações socioprofissionais, destacamos que esses não têm competição entre os colegas, existe uma boa cooperação, boa comunicação entre eles e entre as chefias, que se sentem livres para expressar suas demandas. No que se refere aos custos físicos, cognitivos e afetivos, o maior custo é o cognitivo devido à natureza do trabalho. Existe grande satisfação também quando eles executam com êxito as tarefas de fiscalização, ou quando eles as completam, sendo este um dos aspectos mais aparentes das vivências de prazer. Em relação às vivências de sofrimento, elencaram a sobrecarga cognitiva, a necessidade de um fluxo mais claro de como executar as atividades de fiscal e a falta de treinamento e dificuldade em relação à comunicação com o setor que faz a gestão de fiscalização. Em relação às recomendações, o primeiro ponto a ser observado é em relação à designação da equipe. Os gestores precisam observar fatores como o conhecimento dos fiscais, porque pelo menos um desses fiscais da equipe precisa ter uma experiência maior para orientar os demais. Na instituição pesquisada, a existência de um setor específico para dar suporte aos fiscais foi um ponto muito positivo. Todavia, é necessário que os gestores observam o engajamento da equipe de fiscalização, pois eles precisam ter entrosamento para que possa existir um certo grau de confiança entre eles e parceria, pois um trabalho de um depende do outro. Ofetar curso de capacitação é essencial, pois passam que os servidores fiscais se sintam mais seguros para a execução de suas tarefas. O trabalho do fiscal de contrato é uma atividade complexa que não deve ser analisado de forma simplista. É um trabalho que importa vários aspectos da legislação brasileira, que impacta nos recursos financeiros da instituição, na qualidade das atividades desenvolvidas pelo órgão e que demanda alta responsabilidade e existe muito esforço cognitivo e psicológico dos servidores. É isso, muito obrigada.